e agora bem-vindos a mais uma live aqui para o canal e hoje como diz o título vamos andar às voltas com o Dirt 4 e mais à frente com o Project Cars 2 agora o meu grande desafio vai ser a qualidade que como se acompanham o canal sabem que eu tenho tido alguns problemas com a ligação à internet estou a fazer uns testes antes da live estava tudo bem vamos lá ver se isto hoje continua bem hoje agora continua bem ou se isto está completamente demorado vamos lá ver será que a qualidade está boa estou só aqui a ver uma coisa por enquanto parece boa por enquanto até está um bocadinho acima do normal estranho muito estranho mas pronto como estava a dizer vamos estar no Dirt 4 no moda o RFPE a versão 0,4 que saiu recentemente ontem 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 uma coisa sempre parecida adicionaram os carros mais recentes oi já estou a fazer género não quer nada vir para aqui que é free play pode ser aqui como é que eu faço para a vanda aqui no final tenho tudo isto bem pronto adicionaram os novos carros o WRC e os NR4-R4 e é o que eu vou experimentar hoje vou andar aqui porque é um bocadinho com estes carros depois como estava já disse vou para o project card 2 vou para continuar o modo carreira no outro dia estive a fazer uma pequena live estava a fazer uns testes a ver a internet ligação como é que estava e e finalmente agora vou continuar finalmente o carasso boas Paulo como é que isso vai obrigado pelo parecer ai vou experimentar então lá este carro vou 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 com o Subaru Subaru assinar um evento vou para o país de galos visto que hoje terminou o rally vamos lá ver muito complexo muita curvinha os três quilômetros são muito grandes assim três quilômetros e quatro vamos lá ver assim um bocadinho de uma chuvasinha meio do dia vamos lá ver vou fazer aqui boas Francisco como é que isso vai obrigado por aparecer ai agora vamos a experimentar este já experimentei isto de uma vez basicamente sim vão matar sim sim confere é verdade já testei isto com o four focus e a modus que correu mal fiquei espatado na primeira curva tive que repetir umas 5 vezes para conseguir dar a primeira curva mas pronto agora vou seguir o teu conselho Paulo vou tirar a força dos meus travões e vou pôr aqui um bocadinho de nada mais mais suave isto só dá assim epa isto é forte aqui não vou olha vou arriscar vou pôr mais travões dos atrás não vou mexer em mais nada e vou lá ver agora tem que ir a ver aqui uma coisa vamos lá ver como é que isto vai correr se de uma vez pisa um bocadinho nada e pá patinei uou e caramba e não tem tração nenhuma uou e acho que estou aqui com outro problema no velante exatamente tenho o velante aqui um número maluco de graus é que os meus pedais já são um bocado para fraquitos e assim que toque no assim que toque no travão isto é uma coisa doida chega até é que está bom assim está melhor vamos lá ver e já foste e agora saí daqui e agora saí daqui a dnsg é pouca na estrada fora da estrada fora da estrada nem se fala e tanto understeer e quase quase que estava já já será que dá para arrancar eu por acaso não tenho muita razão que este o feedback tem de estar ficado mais ou menos é com caraças como é que isto está já não dá já não vai lá estragou demais o que é que ele para a equipe tem ae já foi o que é que faz o diferencial é nem sei o que é que faz o diferencial menos diferencial dá mais aderência à frente achou não é a câmara lá vai assim ou a boa partida falsa estupitude espetacular ai isto não era ai que curva é uma maluca já matei 5 ou 6 já está a andar de lado e aí pá estes carros assim isto é uma velocidade doida o carro já não está bom mas pronto e foi igual ao resto está preso está preso? ui cura-escredo daqui já não sai daqui já não sai e já ninguém o tira vou ver vou ver a batata arrancar em segunda hehehehe ah sim já arrancou bem hehehehe olha 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 está aqui uma coisa que eu nunca fazia se fosse sem o modo não jamais fazia ali um um peão e pá este está aqui dá umas curvas muito fixe tem que ver a retribuição e aí 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 arrancou estragou pois e aí e aí e aí e aí e aí e e aí Chega de ao fim ou não? Isto devia estar para acabar brevemente. O carro tem na praça muito mal. Tem um toquezinho atrás. Ai ai ai. Oh boa. Agora é que foi. Carago. Bola. Bora. Já foi. Não dá. É bem tido. Bem tido mas não consigo. Não 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 não. Como é que eu faço? Não tem que ser restart mesmo. É isso que tenho que fazer. Por causa de um bocadinho de oversteer. Porque a frente mesmo assim está a puxar muito. Está na falta de atração que eu dei a curva em terceira. E mesmo assim fiz peão. Curio de esquerda. A sério? Toquezinho da treta do carro carro não? Eu queria fazer uma única etapa. A sério. Boa Ricardo. Então como é que isso vai? Iiiiiiii. Sobe, 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 sobe. vai lá vira 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 já não está a virar já estraguei isto tudo o sério o sério o sério vai lá vira te esta curva é a primeira vez que consigo dar a curva não 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 que é bom assim no gelo a favor acho que no gelo é mais fácil porque os pneus têm mais aderência ah hoje ainda anda não não ia como caramba tenho de estar a virar para o outro lado nada isto não me perdoa assim até parece bom olá filha o que estás a fazer a roda trancada a raiz esparta tenho de conseguir fazer esta etapa é desta que vou conseguir acabar isto eu já vou aqui atrás já vou travar ai 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 distraí-me pequena distração pequena distração está bom está bom está bom está vira bem não não está o problema não é a aceleração o problema é que isto tem um mod e que tira aderência torna isto mais realista e não é fácil e o piso está molhado com calma e serenidade com calma e serenidade com calma e serenidade porque o problema não é a potência o problema é a travagem com calma e serenidade com calma e serenidade amulό com calma e serenidade emнов fumado com calma e serenidade Querem ver que os sinais estragaram o carro? Não? Se calhar não. Através! Mesma curva! A mesma curva! Estragou! Ainda estragou a árvore! Ai consigo! É o rei da gripe! Isto é do tempo! A gripe dá cabo disto tudo! Oh boa! Grande manobra! Eu até vou fazer restart! Ninguém viu esta manobra para não? Ninguém viu manobra! Ainda bem! Vamos lá! Vamos lá! Uma única etapa! Só queria uma etapa! Estou a virar por completo e o carro não vira! Tal é! Bom mas agora tive que virar o carro traseiro mesmo para conseguir dar a curva! A sério! Isto não dá! Não dá! Vai vai! Vai pai! Vai pai! Tu consegues! Está boa! Está bem! Vou tentar! Isto normalmente até tinha o jogo com os restarts todos desativados! Agora sempre que aqui vem tem que ativar os restarts! É impossível fazer isto à primeira! Impossível! A não ser que vá sempre na mudança na segunda! Não dá! Ai caramba! Não me batas! Outra vez! Outra vez! Outra vez! Outra vez! Outra vez! O que é que eu fiz? Esta roda foi-se? Foi! Foi-se! Haha! Espetáculo! Oi Francisco! Sou de... Perto de Fátima! Uma aldeia! Lá perto! Entre Fátima e Orain! Entre Fátima e Orain! Primeira curva está dada! Uma aldeia já passou por ali! Vamos lá! Parte rápida! E é para o outro lado! Iiii! Já foste! A sério! Olha! Fiz reset ao carro! Como é que eu fiz reset ao carro? Está bonito! Pai! Já parti o carro! Todavia parti! Pai! Eu... Habituado ao modo não estou! E... Isto já por si é difícil! Mas está para que uma pessoa não conhece! Não tenho co-piloto! É tramado! Mas agora mesmo sabendo! Não tenho co-piloto! Mas já saber estas... Estas... Estas curvas! Estas primeiras! Já as conheço! Mesmo assim não está fácil! É que basta travar um pouco de nada mais tarde! Foge logo! Normalmente o jogo perdoa um bocadinho! Isto aqui não perdoa nada! Um atraso de um milésimo e já foste! Outra vez! Olha! Esta foi mesmo estúpida! Project Car... Daqui a meia hora! É mais ou menos volta da... Uma hora para cada um mais ou menos! Daqui uma horita! Lá para as sete horas! Quero ver se estou a fazer a live do Project Car... Quero ver se estou a fazer a live do Project Car... Que raf... Lugarinho! Vão me para! E a pedido de ter acabado é isto, mas tenho que ir mais devagar. Ui, 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 a tal curva, haha, lembrei-me dela, já foste. Está estragado, tem que puxar ao fim, há de ser aqui à frente. Então, o que é que se passou aqui? Será que tem um furo? Pensava que é só danos, mas se calhar é mesmo furo. Não consigo virar para a esquerda. Não está fácil, está na luta. Boa, mais um gancho à esquerda. Não, não, dá para fora, não. Obrigado pelo apoio. Obrigado. Fogo, quase consegui. Pois, realmente não fui nada amigo. Fiz logo a sentença, logo antes de começar. Vamos lá ver se é desta. Esqueço-me sempre desta curva, sempre. Olha, Ricardo, boa pergunta. Tenho jogado pouco neste jogo. Muito pouco, muito pouco. Joguei umas duas ou três vezes só nos últimos dois meses. E agora o tempo para jogar é pouco. Estou em casa de licença, mesmo assim o tempo para jogar é pouquíssimo. Eu, ultimamente, até só tenho estado a jogar um pouco com Project Cars. E estive a jogar no The Witcher. E estive a experimentar esta semana, a live, com o Battleground. Que a internet não gostou. E atrofiou isto tudo. E foi ao rival. Por acaso, tenho de experimentar trazer o Tom Wildlands para aqui. Por acaso, tenho de experimentar o Tom Wildlands. E eu, ultimamente, estou com a gente de novo. No, não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ah, que melhor! Ah, Camilo! Está bem? São toques em nada, nem sei se se amolgo a chapa, e eu tão devagar pode ser que me tenha safado. Bom, vocês querem ver que vou estar uma hora de tentar fazer isto. Isto não está fácil, já foste. Ah não. Aqui já não conheço. Isto eu conheço, fiquei lá estacionado aí embaixo, feito por cromo. Está aqui o fim, finalmente, consegui, consegui. Demorou, mas foi. Finalmente. Fogo. Epá, destruí-me aqui um bocadinho. O que é que se passou aqui, puxa, até? O que é que se passou aqui, puxa, até? Isto bloqueou a mensagem da minha filha. Que giro. O multiplayer do Tom Clancy usei, experimentei uma vez. Apenas. Mais nada. Nunca mais perdi... Nunca mais tive oportunidade. O que é que se passa aqui? 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 Boa estuga! Como é que isso vai? Quanto restart? É... À vontade. Já fiz aí um em vinte. eu acho que nunca tinha andado tanto de lado com um carro deste mas realmente isto está puxadíssimo para caraças a live isto nem estou a ver isto está a trabalhar como deve ser ou está com muitos problemas a minha sorte ainda estou atrofiada ui o que é que se passa com a live isto está mesmo assim ao seduz há muito tempo ui mas o que é que se passa aqui faltazinha só um segundo parece-se ficar uma coisa esquisita porquê que está aos soluços o jogo está com 90 frames por segundo e está a transmitir aos soluços com 35 frames o que é que se passa oi 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 o 120 frames por segundo e está a transmitir a 40, o que é que se passa? Acabei em 14º, ai há algum caráter, está na dificuldade da coisa. Isto é puxadíssimo, até dá calor. Mas é por causa do que eu tinha reparado, mas é só aqui transmitir. Vou experimentar aqui outro carro agora, os R5 também já estão. Vou experimentar aqui, vou para o Fox. Coloco o Fox, vou mudar aqui esta etapa. Removo o evento, vou meter aqui o evento mais rápido. Michigan. Etapa curtinha, claro, complexa. 3km, rapaz está bom, seco. Agora não há caráter da chuva. Pois que agora, agora está a correr lindamente. Portanto no jogo, no OBS, despacho-me com isto. Oh, é a barriguita. Estou feito a ver com o GoShop. Pois eu lembro-me com... O OBS que nunca experimentei. O monitor também dá problemas. Nossa filha está, 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 está. Estava a precisar de uma palmadita. Os frames é estranho porque aqui o jogo está a 100. Tudo acima de 100. E aqui o OBS é que está a passar da marmita. Está de 40, não chega a 40. Bem eu vou pôr aqui um stop na live e volto já de caminho. Bem será que fez alguma diferença? Bem não sei. Não está contigo a mesma coisa. Está muito amarado. Não sei bem o que é que se passa aqui. Não sei nada o que é que se passa aqui nisto. O estranho é que eu por norma no dirt 4 não costumo ter quebra de frames. O jogo nunca passa dos 100 para baixo. Por isso é que tu achas estranho. E aqui o jogo está-me a dizer 85, 86 e o OBS está-me a dizer 27. Não sei o que é que se passa. Isto agora não é preciso. Vamos lá ver como é que este carro suporte está aqui. Olha que arranque tão fraquinho. Bem isto é sempre a fundo. Uuuu já foste. Ouch. Este jogo o dirt 4 não recomendo. O que é que se passou aqui? Muito mal. Ai. Não. Acho que estraguei aqui alguma coisa. Acho que eu. Julgo eu de que. As ligues. Supostamente. Eles iam criar um modo de clubes. Que nunca apareceu até agora. Não sei. Até quando é que eu estou a pensar lançar isso. É só para o ano que vem. Se o rai que é. Mas. Não tenho menos esperança. Ai. Com caramba. O jogo está todo atrofiado. Será que eu não consigo fazer uma live sem problemas? E eu me lixando outra vez contra a árvore. E eu me lixando outra vez contra a árvore. Vira. 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 Ui. Água. Isto vai ser giro. O que é que vai acontecer agora? Olha lá. Até se comportou. Vai. Vira. 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 Sem trocas parte. Isso. Faz corta má. Depois isto corre de fazer mal. Caramba. Agora é fundo. A sério, a sério, a sério, a sério, a sério, ah, deixou ao fim, como é que deve ser para aqui perto, não, é, nem vi logo, Bem, chegou ao final da etapa, menos mal, e mais rápido que no País de Gales, trava, Olha, tenho, agora tenho que voltar ao Dirt Rally, isto neste, ah, eu piste as do BRC7 no Dirt Rally, ui, isso é que era? Bem, ganho de turismo, isto não é comigo, que eu não tenho Playstation, Tem que ter Playstation para essas coisas, Isto é um Ford, isto é um Ford espetacular, epá, isto é que me está a irritar, é que eu estou a jogar a 83 frames por segundo, Que é o mais baixo, não, o 80 é mais baixo que eu apanhei até agora, E o jogo, o OBS está a mandar isto para a net com 30 frames por segundo, Que parvo isso, Que autêntica parvo isso, que é que anda para aqui, Não sei, sinceramente, o que é que o Rex passa com isto, Está mesmo completamente marado, Eu acho que vou mandar o OBS dar uma curva, E vou para, E carregar com o outro, Programa, da AMD, A net está, está a funcionar bem, Está a carregar isto tudo, A força toda, E eu, então, vou parar de jogar, Isto está, está completamente demorado, Olha, nem tinha que reparar, tinha um Ford na roda atrás, A roda à frente a tremer um bocadinho, Como é que faz, eu vou parar o EDR4, E fazer uma pausa de 1 minuto na live, E vou avançar com o Project Cars, Isto tudo está muito mal, Bem, vamos mudar-se daqui, Vou continuar, Caber em 9, Está mal, É que isto está a carregar, Miseravelmente lento, Semana passada, Durante a semana, não carregaram para a internet, Ficava tudo, parado e lento, Será que isto, Sinceramente, não percebo nada disto, Saio daqui, Vou, Isto está parado um segundo ou dois, Que eu vou desligar o OBS, E arrancar com o outro programa, A ver se eu consigo fazer aí, Será que isto está a funcionar? Isto aqui dá sinal, Que está, Chega lá, Ahá, Nem sei qualidades isto, Agora vocês aí, Digam lá, Se a qualidade está boa, Da imagem, Isto é um programa diferente, Não mexia nas configurações disto, Vamos dar aí, Uma dicasinha, Que é que se passa, Se isto está a funcionar, Isto está agora na introdução, Dá para ver se, Parece bom, Bem, E agora, Eu tenho para que eu mostre carreira, Isto está a carregar bem para a net, Não está a dar ali, Falhas, De sinal, Está o sinal constante, Espetáculo, Bem, Eu vou continuar aqui o nosso carreira, O que é que eu tenho para fazer para aqui, Eu nem sei, Ok, Ok, Lightweight Tag Challenge, Não é isto, Tudo o que é isto, Como é que se vai para lá? É aqui, Tag Special, Isto é o que? Bem, Vá ver aqui, Como é que, Ah, Esta pista, Este carro, Deve ser interessante, 4 voltas, 5 voltas, 5 voltitas, Chega bem, Bem, Eu por acaso, Este Project Cars, Tenho jogado pouco, Só fiz o modo carreira, O, Primeira época, Com estes carritos, Com o, Com o Ginetta, E, Tu, Foi uma boa surpresa, Por acaso, Estou a gostar bastante, Do, Do, Isto, Está muito bom, Só experimentei, Estas pistas aqui, No, Do Reino Unido, Mais, O, Portimão, E, 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 Do, Um, 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 Como é que isto se faz? É no microfone. Aumenta o volume de áudio. Diga-me uma coisa, o áudio no jogo, da minha voz, conseguem ouvir a minha voz? Aumenta o volume de áudio. 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 Bem isto, conseguem ouvir alguma coisa? Ou ouvem só os carros? Mas eu já desconfiava Eu já desconfiava Será que é o melhor? Será que é o melhor? Vamos lá. E agora o som está melhor, parece que se pode dizer este carro, e está puxando um pouco. Ainda está muito alto, vamos lá baixar aqui mais isto, player engine, vamos pôr isto tudo a 50, porque isto é uma coisa, o outro programa configura isto tudo automaticamente, este nem por isso, este não faz nada disto. 25 km, vamos lá por isto é 25 km. E agora não sei se vai dar o carro, a ligação é normal. Se há um circuito que tem dificuldades, já amrou. E aí eu tenho que ativar aqui em nada. Isto está a funcionar. O volante está bem... Está. Mas isto... Bem... Eu não sou muito de fazer restart mas... Vai ter que ser. Vamos ver o que é que daqui vai sair agora. Vamos lá. Vamos ver o que é que vai sair agora. O que é que é? Um... E aí 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 As poças Ui os efeitos de poças estão martiridos Caralho Isto não anda mais que isto Opa Acelera E aí 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 Odeio esta pira! Foja! Ai que castigo! Ai! Ai que castigo! Ai poças! Ai, ai, ai! Ai! Foja! Todavia que os brancos aqui! Este, 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 este... Foja! A direita! Que escravo! Oi! Quieto! 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 Isso! Bate-me nesta parte do O10 circuito! Isto mais um bocadinho tenho que pará-la! Ai, 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 ai! Não sei se me bateram! Isto foi por meio falta de aderência! Como é que tu vieses? Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Tem que parar aqui! Sim, os gráficos estão espetaculares! Com skills! Pois, falta-lhes skills! Fogo! Isto é um complicadíssimo! Isso! Boa! Para ele! Espetáculo! Estou habituado a jogar uns queavitos lentos! Estou habituado a jogar uns queavitos lentos! Oh! Não consigo! Oi! O que está a posto? Isto é um circuito que eu tenho dificuldades! você tem que começar a defender do cara de trás não é muito longe você pode fazer um movimento a defender-me dele todo há tempo esta curva esta curva aqui vai para cá um monte de fogue as poças como é que elas andam vai manzinha não é fácil sai daqui Ih, não vais para aqui Camille! Que sorte! Maldita, se possas dar água... Eu quero fazer força mesmo... Será que o nosso tragui? Olha isso, eu vou me matar aqui... Por que eu estou sempre a passar água... A tua melhor área do Sector 2, agora é só! Que vale é! Não é nada jeito! Achei, achei. Por causa desta curva aqui que isso não serve nem muito aceitável a jogar nela. Esparta a agua! E eu não sei nadar! Cara acho que eu sigo ligando na ciência de uma menuta quando eu de lá atrás! e onde é que os outros já vão eu gosto mais dos cabelos dos de neta estão no meio de uma ave não se portam-me tão mal como neste já nem sei o carro é isto é que eu vou cá para tema acho eu nunca fui grande fã desse carro este é o que me volta vai acabou que martírio não volto mais nisto nunca mais que martírio que isto é foge queridos escrevam este carro para tm isto é um martírio isto é não há condições uma pessoa fica velha cabelos brancos me está isto cabem em que lugar é ultimo ah não eu não fui ultimo já não é mal é segundo segundo não está mal não está mal não está dito-me para isto e aí pá o lancer m4 e ai pá o lancer m4 e ai pá o lancer m4 fartemo fartemo desse chuve desse carro de surreja fartemo de do lancer do lancer do ai do mitsubishi este projeto de K2 sem dúvida nenhuma está muito melhor mudar a câmera mudar a câmera qual câmera eu aqui costumo jogar sempre com a câmera de dentro aquele carro que era um carro manhoso e é diferente bem, aqui, vamos lá ver eu tenho que fazer o que practice sem calificação fluido a 10 minutitos start, vamos lá ver isto é qual é a pista? no kill ah, ainda não tenho que ir jogar há pouco tempo o 037 é um martírio eu não me atrevo a jogar com este carro é muito é muito feroz só ver aqui como é que está o feeling este carro é volando do lado errado pronto então, lembrem-se, você não tem muita tração no outlasto você precisa levar a temperatura da temperatura antes de começar a puxar lá, 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 lá oi, estava a ver aqui já para... para a areia onde é que eu passei fora de estrada? onde é que eu passei fora de estrada? eu me quero penalizar porquê, afinal demais estes gajos estes gajos vamos ver se o controle é muito a mal estamos sempre a querer penalizar seja sacanas ui que pista é esta? não conheço esta curva opa agora vim em trânsito oi project torque, o que é que tu te foste lembrar? project torque já faliu há muitos anos eu só queria dar uma voltazinha vim para nisto vim para nisto ai, 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 a curva, ai, a curva ai, ai, que sorte esta volta não é contabilizada porque, ao que parece, fiz corta-mato não tem nada a ver com o teiro despistado é 59 segundos necessita-me muito se a pouco ui não sei porquê, mas adoro estes carritos este e o Clio deve ser para andarem devagar hehehe nunca tinha dado esta curva por aqui vamos lá ver só considerar uma volta só só quero uma volta só quero uma volta para ver como está o andamento devagarinho sem abuso devagarinho sem abuso são tão lentos aqui tampa eu já aqui estava eu já aqui estava camelo arraios partam a sério não posso pensar ali quer dizer quer dizer estou a perder um segundo mas um segundo certo para o primeiro um segundo mas tive uma saída de estrada olha o que eu estou a ver eu tenho a visão de torto eu tenho um bocadinho muito arraios partam arraios partam arraios partam o Zequinha teve que me estragar o carro Ah, o que é que vocês estão aí a conversar? Bem, eu vou passar já para a classificação, vamos lá para a classificação, a aceleração do 037, vocês só falam, é do halloween, é por causa de assustador e coisa e tal, haha. Uma boa classificação que eu queria, 15 minutinhos, não quero fazer tanto. E lá, com calma e serenidade, este jogo está muito fixe, vocês que também jogam neste jogo, uma pergunta, já repararam a inteligência artificial à chuva, é assim um bocado lenta demais, ou será que estou a preparar nisso? Vamos lá, uma volta limpa, vamos lá. E aí, o que é que estão malgados? E aí, o que é que está indo? Vamos lá, concentração. E aí, e aí, e aí, e aí, já foi isto. E aí Bem, vou fazer mais uma volta. E aí, estou em primeiro lugar. A sério. E aí, estou em primeiro lugar. E aí, passo. Eu volto na frente tão rápido. E aí, estou em primeiro lugar. 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 Bem, eu estou muito lento. E aí, estou em primeiro lugar. E aí, ficou igual. E aí, eu ainda não experimentei isto no gelo. Mas, isto assim deve ser interessante. Bem, isto... Cinco voltas. Vamos ver se isto corre bem. Bem, isto... Até... Passar aqui... Passar aqui... Aí, acelera. Com o que vi com o Kptm, pensava que eu ia levar uma costa enorme. Mas, não está... Aí, eu estou a ganhar vantagem. Eu tenho um segundo e quase um segundo e meio. Aí, eu concorrago. Bolas. Dá para ir jogar devagarinho. Duas segundas de vantagem já. Caralho, ainda bem que fui só 10 minutos. E aí, eu acho que tenho que aumentar a dificuldade. Isto assim é... Muito mau. Dois segundos e meio de vantagem na primeira volta. Não sei. Ah, já estão a começar a ganhar tempo. Já estão a apanhar. Oh, não. Esta curva aqui... Já reparei que eles perdem muito. Uou. Falei aqui um bocadinho. Ia, 3 segundos. Estou a dizer muito a mal. Ai, a curva. Ai, a curva. Destraia-me, destraia-me, destraia-me. Esta curva foi antes da primeira curva. Estou a ver se eu consigo fazer que eu não quido. Eu não consigo. Há-me de pensar por a câmara mais afastada. Não a ver se eu consigo. Estou a ver se eu não quiso. Estou a ver se eu não quiso. Estou a ver se eu não quiso. 7 minutos para ir. No Assetto Corsa. Eu há alguns meses atrás. Tive um problema qualquer. Configuração. Que o volante. Nem aos 360 graus me dava. Eu deste circuito. Meto sempre aos 900. E nem 360. Eu então parei de jogar o jogo. De fato. De vez em quando tento. De vez. Apago as definições todas. Faço instalação nova. Nada. Nunca funciona. Esta semana. Finalmente descobri o problema. O problema. O software do volante. Ligado. Com o jogo. Atrofia tudo. E vem aqui um ultrapassar-me. Afinal. Querem ver que eu vou ter luta. Até o final da corrida. E a gente não irá. Já aqui está. Olha. Uma companhia de equipa. Vem-me ultrapassar. Opa. Esta parte. Ouve-se controle. Estamos sempre a lixar. E eu como estava a dizer. Desde. Como tenho tido estes problemas. No. No. Não tenho jogado no Aceto Corsa. Não tenho jogado por causa de nada. E no automobilista. Ainda é pior. Os comandos também ficavam completamente marados. E eu. Tenho de parar de jogar nele. Agora tenho de experimentar a mesma solução que usei no Aceto Corsa. Para ver se resolve a situação também do automobilista. Porque eu não tenho jogado estes jogos por causa disto. E só esta semana que resolvi isso. E conforme arranjei este jogo. E apanhar outra vez o bichinho do circuito. Nunca fui grande piloto disto. Mas. Dá para dar. O que me interessa é que as corridas sejam reunidas. E não. Seram mais rápidas de todos. Uma corrida que seja só. Como esta aqui sempre em primeiro. Isto para mim é uma saca do caralho. Para mim. Para quem está a ver. E eu agora com isto tudo. Também nem sei o que é que vocês estão para aí. A escrever no chat. Mas. Eu tenho que pôr aqui uma pausazinha. Tem que ver o que é que vocês vêm para aqui. Os meus giros se paralisam. Eu tenho que ver. Comer da pista. É chato. Primeiro. No máximo. Aconteceu. Normal. 90. 90. Que é. A dificuldade. Foi. Eu nasci. Quando acabar esta. Já vou ver. Mas acho que. Eu acho que não mexi na. No nível de dificuldade. Desde que. Conforme saiu. Instalei. Conforme ficou. Nunca mexi. Mas onde é que eu passei fora de estrada. Onde é que eu passei dos limites. Onde é que eu passei fora do limite da estrada. 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos. agora, pegou a licença de maternidade e está desempregada, isto agora comprar um volante novo está bem fora de questão, mas a minha primeira opção vai ser arranjar ou arranjar um volante melhor ou manter o volante e trocar apenas os pedais primeiro, depois no futuro vou comprar o volante, mas são opções que tem que arranjar um milheiro, começar a pôr lá os trocos lidos e pode ser que assim brevemente haverá uma máquina nova, este ano já foi o upgrade ao computador, ano passado foi o upgrade à gráfica, este ano foi o processador, placa-mãe, memória, essas coisas todas, foi um tombo valente, agora a próxima vai ser o volante, para um volante xpto aqui na máquina, 1 minuto e vinte, mais de duas voltas, ai é curioso credo, querem ver que eu vou perder comida, com estas brincadeiras, já que a a outra vai ser, eu vou perder comida, agora a próxima vai ser amigado. o eu vou perder comida, então eu vou perder comida, agora acontece o volante é a mesma coisa que vem somente, a manteima uma coisa que a cidade vai, galera que vai ser agora e eu pegando já a gente prova, é a�, tem que ver que eu vou perder, Apesar que eu ia estar à vontade... Ah, após essa curva este S, sempre mesmo muito lento ali. Nas calmas... Eis, 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 taca curpa, tá? Tá feito. S,, eis... Tá feito... To vai. Skipco download... Fecheiro já que se pegue, o que é que isso se faz? Pois é, tem razão para, não há de ter prioridades, e para já, eu já disse a mulher, vou aos poucos, metendo uns trocitos de lado, para ver se arranjo o volante, mas não é tão rápido, ui, 100€ por mês, ui, está bonito, é pouco provável, isso é muito dinheiro, mas a ver aí uns 50€ por mês, talvez dê. Pois é, eu, Paulo, é mais ou menos, não faz muito, eu se me estico muito mais que isso, estou feito ao bife, tenho que começar eu a cozinhar, talvez no mesmo circuito, finalas, temos, pois, a minha vírgula está a 65, e é 90, vou aumentar aos poucos, para 70, ver o que acontece, mas o mesmo circuito outra vez, ah não, esquece, é outro, que burro. Ah, sem prestações está bem, isso ainda é naquela, então assim está bem, mas tem que ser devagarinho, devagarinho, este ano, pois é, os jogos já, tanto parece que não devo comprar nenhum, só, acho que tenho 2€ no Steam, só se for aí, o mesmo do resto, e depois ainda tem que ver se consigo arranjar, brevemente, para carro novo, começo, se não me malta, num bocado todo adentro do carro. Vem forte no Outlap, até que você tenha uma temperatura dentro dos pneus, e comece a construir a grip. O que está acontecendo? Pois é, pois é, apalhe, eu é igual, foi o processador, motherboard, memória, pois este mês, este mês não, já o outro mês, foi o o wrc7 comprei agora foi este e a brincar a brincar se mantuvo dá muitos aéreos enquanto a mulher já disse a mulher computador tem processador placa-mãe essas coisas todas para a vontade uns 3, 4, 5 anos se correr bem agora já lhe disse que a placa gráfica é que já não sei mas não sei acho que a ver se há vontade um só para o ano que vem o final do ano que vem é que talvez comprar uma coisa nova para o computador dois jogos promissõezitas aqui e aquilo lá se não há promissões não há joguitos oi 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 onde é que tu vais traseira Bem, eu ao quadro e estive a jogar um bocadinho no WRC7, eu acho muito mal, muito do jogo, o jogo até é esquisito, o volante continua a dar um bocadinho de luta, mas é bastante quando jogava a latex, não tenho os problemas que tu tens, eu consigo configurar tudo, os botões, tudo, sem problemas, olha, experimenta fazer como eu faço, desativa o software do volante, que isso é que me atrofiou o sistema todo em alguns jogos. E aí, eu passo um, tudo. E aí, eu passo um, tudo. E aí, eu passo um, tudo. Então, é o último lugar, cruze creme. Outro, o outro, o outro, era muito rápido, Eu tenho uma dificuldade nesta curva, é nesta e na ultima, é uma dificuldade que eu creio bem, se for agora 10 segundos, não posso queixar muito, não fico muito longe terceiro, terceiro é bom era muito bem, isto é só practice, vou passar isto à frente o que é isso aí terminou de mal? não olha a embaragem, tem um botão que eu põe a embaragem eu não sabia qual era o meu botão para ir para a box eu põe a ser, bem pitbox 4º lugar, 4º lugar não é mal, não é nada mal bem, eu tenho a minha net, agora isto aqui é um router que eu tenho da Vodafone que uso só para neste meu computador, não é para a internet de casa, é só para o computador que é para carregar uns vídeos, é só para isto, mais nada isto está a poupar-me muito tempo para fazer montagem e coisa e tal bem, eu, o WRC 6, não me diz nada e tenho aqui, rara vez jogo nele, mas o 7 não tem nada a ver muita gripe é a favor isto da net é 30 euros, 32, acho que é 32 euros e dá, são 100 gigas que temos por mês só para isto, depois tendo, passando os 100, oi, estou errado passando os 100 gigas, acaba o, acaba o celular, estou completo mas tenho a versão, acho que a minha net é de 150 megabits mas, digo já que se tiver o patamar abaixo, que é de 100 megabits, chega lindamente e acho que fica em, acho que é 4 euros mais barato acho que, se não me engano, acho que é isso, 4 euros mais barato não, ah tá, 100 megabits de upload, eu nunca chego de upload, não, minto, 50 megabits de upload mas eu chego com sorte aos 20 e, hoje por acaso tá bom, hoje consegui experimentar chegou aos 24 megabits por segundo mas, não é todos os dias não tenho estabilidade de uma fibra ou mesmo de uma ADSL mas, é rápido só que, por exemplo, uma das limitações que eu tenho aqui é que estou a fazer, se estou a fazer upload não posso ter neste, neste computador de download senão, ou faz um ou faz o outro nem sei se há alguma limitação da pen mas é, é muito malzinho vamos ver se agora consigo fazer uma voltazinha relativamente rápida os pneuzinhos ainda estão frios vai lá aunça roda, estava só fugindo ah o instrumento vira O que é que eu fiz? Apaguei esta porta toda aqui E que caraças O que é que eu ando a fazer? Fazer engenheira? Não mais nada O que é que eu ando a fazer? Fazer engenheira? Não mais nada Lá de onde extraído e não estou concentrado na volta Mas olha a internet que eu tenho da Mel Que é a internet principal aqui da casa Também é só Tenho no máximo 12 Mas nunca chegou aos 12 O máximo que eu a uma vez apanhei Foi 8 megabits De download que upload não chega a 1 mega sequer Por isso é que eu optei por arranjar esta internet da Vodafone Só para isto Que eu brinquei a brincar Um dia que eu tenha pouco tempo Tenha pouco tempo para jogar ou alguma coisa Venho para aqui Eu simplesmente ligo isto Faço uma livezinha assim às 3 pancadas E está feito Se correr bem é vista Se correr mal pouco vista Pronto Estou dominado A última live Que fiz Do Dirt 4 Também com os modos Isso assim Teve 160 visualizações Mas por exemplo Tive a fazer uns testes na quinta-feira ou quarta Ainda não me lembro E do Project Carsten Foi uma hora muito manhosa Foi às 9 da manhã ou 10 E tive 30 visualizações Mas naquela Estava a chegar o modo carreira e estava Olha Fica Um Como é que se diz Mata-se um coelho Uma cajada Só Uuuu E a janera E segura-te Menos mal Consegui segurar-o Mas É a ADSL A base A base A base que 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 a man não evolui E estou tão lento Então Faço esta corrida E fica por aqui a live Hora de jantar Tratar dos cachopos Amanhã de ir de escola Isto quando se tem filhos É tramado Mas são todos novos 31 Estou a base 33 Com potencial 32 Oh caramba Estou feito a bifo A geneira Nem sei como segura o carro ali E aí E aí E aí E aí Está a sair daqui Só liga-me o mês segundo Caramba Então o último Espetacular Estava a ganhar tempo Nesta volta Pois estava Já se foi E aí Caramba Até não Vou muito mal ali Para essa ida Uh Boa A geneira A geneira A geneira A geneira Eu adoro este carrito Isto é um espetáculo Apenas O único problema É ter o lantelado errado Para o fogo Uau 800 milésimos Ah Estou a estragar tudo E aí Eu tenho Ah não Já não estou em alta Um décimo Bem Eu estou numa aldeia Mas a um quilometro daqui Existe uma zona industrial E as zonas industriais Têm todas fibra Já falei para a Mel E para a Vodafone E não Não metem Não fazem uma puxada De um quilometro Porque Têm medo de mais De clientes Isto é Tramado É A menos de um quilometro Há fibra E Isto é que me lixa Fiquei na estrada Fiquei na estrada E aí Fiquei na estrada E aí E aí E aí Estes Terceiro Tá bom Não vou estar A Me puxar mais que isto Se não Se não Para tentar estar muito Está a melhor chamar-me E aí Estou feito ao vivo É verdade O gineta É um espetáculo Este carrito É uma maravilha Adoro as corridas com os carros Arrancar em terceiro Tá bom Mas isto da fibra É muito mal Que as pessoas Aqui da aldeia A maior parte Nem sabe o que é isso Mas tudo bem Aqui na cidade Mais próxima Que é Orem É cidade Existe fibra Mas só existe fibra Na avenida principal No resto Não há fibra Isto é Também é É muito amarrado Para o outro lado Vou ali para Para a Fátima Que é a fibra Por tudo que acanto Bem está Uh Estou a ver um Entrar por aqui Por dentro É sempre o meu Colega daqui Camilo Bem Tudo bem Eu arranco tudo bem Eu arranco tudo bem Tá tudo Obrigado por Passar por aí Obrigado pela companhia E até breve E bom trabalho Bom descanso Para uma boa semana de trabalho Que eu estou Que eu estou De valda E que asneira Epa Eles andam Andam aí perto Ernesto Tudo bem Quer ouvir Estão mal Ia que ... caramba Curti-me na frente do Temps Mas o clube Caleb Olhava lá com o na frente É Está ficando noite ver aqui caramba vou comer a tênis vamos aguentar aguentar não é mau é concentração a mínima coisa estou espatado ai com um drone não sei de qualquer ou com um equipa porque é que eu pus a quinta mudança e mesmo assim falhei a travagem é a primeira vez estou conduzir neste isto é puro de solo acho bem eles não descolam a pressão vai sair até ao final o mínimo novo já foram vou aumentar um pouquinho de chance assim que é bom vou poder aumentar muito o segundo o segundo vantagem é muito boa o segundo vantagem é muito boa mas também só experimentei este carro o higienetta experimentei o mercedes a45 e o volkswagen e o rx 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 5 minutinhos para aguentar aqui o rx o rx estou mais uma curva muito maldada olha que dou mal as curvas e atrapalho-os é o que vale Eu acho que esse setorzinho não foi muito mal. Ok, esse é o seu melhor setor de setor de hoje. Não me pareceia que tem de ser bonzinho Eu vejo-me mesmo atrapalhado para parar o carro ali É uma guerra O meu problema neste modo carreira é que ainda faço com um projecto de carros no original é que não avancei muito na carreira porque repeti a do Renault Clio e a do Ginetta umas duas vezes a do Ginetta acho eu e umas três vezes a do Renault Clio São os carros que mais ingressei com isto mas este agora tem os os carros de turismo são bem interessantes irem-nos não ter os TCR um perigo diante já tá quase tá quase no dia deste tenho que fazer uma live multiplayer aí com o pessoal o o o olha boa o meu colega da equipa despistou-se será que foi por uma equipa se calhar até foi em o o o o o o o o até são engraçados não desgosto nada dos cavos mas por causa este aqui ainda não experimentei eu nem sabia que havia um gineta gt3 eu nem reparava sei que há o gineta gt4 ii deu uma pancada ao microfone mas por causa nunca tinha reparado que o jogo tinha um gt3 o gineta mas isto na produção da carreira deste tipo de carros não sei mas deve passar por pelo gt gt3 até os lmp por exemplo eu não tinha reparado também estou sempre a conduzir não sei como é que está a qualidade da live isto pode compensar os problemas todos que tive da última vez pode ser que fiz até nem colgou muito mal falta uma volta isto foi mesmo só manter a partir a partir está perto o suficiente para uma pop está bom está bom então não estou muito mal da minha melhor volta esta voltinha tem potencial para 1.31 o melhor que fiz foi 1.33 6 até agora Ai 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 que a curvazinha tão má Ai que é esse um aqui mesmo atrás, 400... Oh caralho Isso na meta da mudança Oh rei Querem ver? está a passar um minuto sério ai 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 cruz credo ai que com esta que eu não contava giria sempre a corrida e ganha a corrida resves à luta na ultima curva por tudo porque o gajo é moçarico e distraído fogo lá está foi muito lento ai pessoal muito mais rápido que eu mas o que interessa é o finale primeiro lugar o que me interessa isto é rússer 35 ah afondes equipa está bom espetacular 72 pontos muito bom sim está bem espetacular bem eu vou dar por terminada esta live agradeço a todos que passaram por aí todos que deixaram o likezinho a companhia que me deram e eu vou também à janta me dá me dá obrigado obrigado pela companhia ao Paulo espero talvez amanhã fazer outra live não sei se dá mas pelo menos se não der deve ser um videozito se calhar um do do BMNG logo se vê até amanhã até amanhã fica bem obrigado a todos mais uma vez e até à próxima até amanhã